Olá, eu sou Luana e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você consegue acreditar que é possível que esse mundo que a gente vive pode ser mais justo e mais leve? Nesses tempos parece que não, mas nós viemos aqui para te mostrar que um mundo melhor está mais perto do que você imagina. Então venha, fique à vontade aqui no nosso Bem Viver, onde você vai conhecer iniciativas de solidariedade, de preservação do meio ambiente, produção sustentável de alimentos, além de saúde popular e cultura. No programa de hoje você vai conhecer a Guaí, uma marca de café agroecológico de alta qualidade que está desafiando grandes produtores no sul de Minas Gerais. Também tem receita no quadro Comida de Verdade. A Letícia Massula vai ensinar o manjar de coco, com um detalhe que vai deixar essa sobremesa clássica melhor ainda. No quadro de entrevista nós temos a honra de trazer Davi Kopenawa, reconhecido internacionalmente pelo trabalho à frente da resistência dos povos Yanomami. No Mosaico Cultural nós vamos visitar a Jamaica Brasileira. Você vai se encantar com o amor dos maranhenses pelo reggae. E tem muito mais. Fica com a gente, que o Bem Viver está só começando. A gente começa indo para o sul de Minas Gerais, região responsável por produzir mais de 50% de todo o café do Brasil. É a maior produtora do grão no país. Por lá, uma cooperativa de um assentamento da Reforma Agrária produz o café Guaí, que é orgânico e agroecológico, ou seja, uma produção justa e sustentável. A produção do café Guaí é um ato de resistência dessas famílias. Eles estão entregando um produto de altíssima qualidade, mesmo com constantes ameaças de grandes produtores ligados à bancada ruralista. Vamos ver. Referência na produção de café há 11 anos, 300 famílias assentadas da Reforma Agrária no sul de Minas Gerais produzem o café Guaí, que significa semente boa, em Guarani. A bebida é totalmente orgânica e agroecológica. E só no ano de 2020, a Cooperativa Camponesa produziu cerca de 16 mil sacas do grão. Enquanto a cooperativa, ao longo da nossa cooperativa, a gente fundou ela em 2012, a gente vem hoje organizando cerca de 10% apenas dessa produção. E esses 10% de produção que a gente organiza, a gente consegue torrar, processar esse café, que é a nossa marca Guaí. Atualmente, a cooperativa tem 49 hectares de cafés plantados nos três assentamentos do MST e 98 hectares plantados nos acampamentos do entorno, inclusive no Quilombo Campo Grande. Além do café, as famílias também produzem arroz, feijão, milho e banana. Em um trabalho familiar e coletivo, o processo de produção envolve a dubo orgânico e o reaproveitamento dos resíduos locais, como a própria palha do café, o bagaço da cana e o esterco do gado. Produzir alimento já é um processo de resistência para nossas famílias, porque nós não estamos produzindo uma mercadoria, mas sim um alimento que tem os objetivos de atender a necessidade econômica das famílias, mas também a qualidade de vida e qualidade pensando em todo o ambiente. Essa região de Minas Gerais possui forte influência de grandes produtores de café, ligados à bancada ruralista no Congresso Nacional. Os camponeses vivem sob ameaças. Um dos ataques ocorreu em novembro de 2018, quando a Justiça determinou o despejo das famílias do Quilombo Campo Grande. Nós estamos na região a qual estamos cercados por grandes produtores de produção convencional e isso é uma disputa constante. Então, produzir alimento de qualidade saudável, isso é um processo constante de resistência. Então, está sempre presente no nosso dia a dia, essa luta constante de resistência. A produção do café agroecológico, além de levar qualidade e sabor para quem consome, também envolve a luta e resistência das famílias. A gente consegue comercializar ele na feira local, nas feiras da região, nas feiras do movimento a nível estadual, a nível nacional também. Nós conseguimos também, a partir dos mercados institucionais, colocar em escolas, em creches, em outros locais da sociedade. Para comprar o café Guaí, produzido pela cooperativa, é só entrar em contato com as lojas do Armazém do Campo e da Reforma Agrária. Essa produção ganha mais importância ainda se a gente pensar que, ao longo da história do Brasil, o café teve ligado a tantas violências, né? Escravização, exploração da mão de obra de imigrantes, enfim. O Café Guaí está reescrevendo essa história, então vamos apoiar. Bom, quando você estiver com esse café, aproveita para fazer a receita que a gente vai mostrar agora, no quadro Comida de Verdade, com a cozinheira Letícia Massula. Ela vai ensinar um doce clássico brasileiro, que faz parte da memória afetiva de muita gente. É o manjar de coco, mas esse tem um detalhe diferente, que não costuma fazer parte da receita comum mais conhecida. Ele vai acompanhado por uma calda de café, esse café que você vai adquirir lá no Armazém do Campo. Então, vamos lá, Letícia, vem para cá ensinar mais uma gostosura para a gente. Oi, Luana. A receita de hoje eu adaptei para acrescentar um ingrediente que, embora não seja brasileiro, é uma verdadeira paixão nacional. Estou falando dele, o café, que entrou aqui no formato de calda para acompanhar um dos clássicos da nossa doçaria, um manjar de coco. E é o que tem para hoje, um manjar de coco com calda de café. Mais que uma bebida, o cafezinho é um abridor de conversa. É a maneira brazuca de se aproximar e acolher o próximo. Quando a gente precisa falar alguma coisa, a gente senta para um café. Quando recebe visita, a gente passa um café. Quando quer encontrar os amigos, a gente marca um cafezinho. O café é a bebida do encontro no Brasil. Para a receita de hoje, você vai precisar, para o manjar, de leite, leite de coco, amido de milho ou de arroz, coco e açúcar. Para a calda, açúcar mascavo, cardamomo, café em grão. É um litro de leite, dez colheres de açúcar. Estou usando o açúcar demerara para fazer o manjar, para o manjar ficar mais clarinho. O diferencial dessa receita é a quantidade de amido que a gente vai usar. É metade da maioria das receitas que tem por aí. Isso garante que o manjar fique super leve e não com aquela consistência borrachuda que faz com que muita gente não curta manjar. Estou dissolvendo bem o amido antes de acender o fogo. Eu só acendo o fogo depois que eu diluo o amido no leite. Isso evita que o manjar empelote. É importante mexer o tempo todo para não empelotar. Eu gosto de usar fuê. Eu brinco que o fuê é o são fuê. Se vocês perceberem, o manjar de coco nada mais é do que um mingau com coco, né? Que depois vai endurecer e a gente vai comer com uma calda, né? Mingau, todos os mingau são de origem africana, né? É um legado africano para a nossa comida. Olha só, pessoal, já está pegando ponto. Ponto de um mingau de amido grosso. Né, olha. Vou deixar ele ferver mais um pouco. Pegar mais o ponto. Já pegou aqui o ponto de mingau. É a hora de colocar o coco e o leite de coco. Continuo mexendo. Para preservar o sabor e a textura do coco, a gente só vai colocar o leite de coco e o coco no final, depois que o mingau já pegou o ponto. Olha só para vocês verem o ponto, ó. Mingau grosso. Vou começar pelo coco e na sequência vou colocar o leite de coco. Agora o leite de coco. Eu só aqueci o coco e o leite de coco, já está pronto. Vou passar para as assadeiras. Passe essa mistura do manjar para uma assadeira de buraco ou para copinhos ou assadeiras pequenas salpicadas de água. Além de fazer aquele manjar grande para atender a família inteira, eu adoro fazer o manjar em copinhos, em forminhas pequenas, porções individuais. Fica super bonitinho. Você escolhe aí na sua casa se quer fazer do grande ou vários pequenininhos. Agora eu vou colocar o manjar na geladeira para ele endurecer. Mais ou menos entre 8 e 12 horas. O ideal é fazer na véspera para servir no dia seguinte. Uma das coisas que faz muita diferença no sabor do café é moer ele na hora de usar. Quando a gente moe na hora, a gente mantém todo o aroma, todos os óleos essenciais. O café vai ficar muito mais saboroso. O toque especial dessa calda é que eu vou fazer com açúcar mascavo. Para lembrar a tradição de tomar o café com rapadura. E vou acrescentar uma especiaria que vem lá da Turquia. O cardamomo, que é a maneira como eles tomam o café por lá. Vou colocar na calda e ela vai ficar perfumada com aquele toquinho lá da Turquia. Tradicionalmente, o manjar de coco é servido com calda e fruta seca. Eu, como vou fazer uma calda de café, em lugar da tradicional ameixa seca, vou colocar o fruto do próprio café. Eu tirei a semente e vou colocar a frutinha no final da calda. Vai ficar uma delícia. Quando chega nesse ponto de bolha, a gente sabe que a calda está no ponto. A minha calda está quase chegando no ponto. Mas para saber o ponto certo mesmo de uma calda, a gente espera esfriar. Eu vou esperar esfriar. Depois que ela esfriar, se tiver no ponto certo, aí eu vou aquecer de novo e vou colocar a minha frutinha do café. Já coloquei as frutinhas do café. A calda está pronta. Ela vai esfriar. E aí a gente vai montar o manjar. E aí E aí E E aí Aqui se faz, aqui se come Olá companheiras e companheiras, eu sou Francisco Nonato Sou do Conselho Pastoral dos Pescadores E a gente está passando aqui para dar um alô ao programa Bem Viver Esse programa que tem nos apresentado várias questões da diversidade do povo Do campo, da floresta e das águas E nesse sentido a gente traz a pauta da pesca artesanal Enquanto soberania territorial, soberania alimentar E também que sustenta os modos de vida nos territórios tradicionais pesquisas Então a gente acredita e reforça que cada companheira e cada companheira Consuma os alimentos vindo da pesca artesanal E faça uma defesa desses territórios do bem viver Da pesca artesanal enquanto outro modelo possível De alimentação saudável para o povo brasileiro Um alô para você também Francisco E todo o nosso respeito aos pescadores e pescadoras artesanais Que são responsáveis pela maior parte dos peixes que a gente consome no Brasil 70% do pescado consumido no país vem da pesca artesanal Então vocês são sempre muito bem vindos aqui no nosso programa Agora vamos para o quadro Alimenta Saúde A gente vai falar de uma planta muito popular encontrada no Brasil inteiro E que tem como principal característica o benefício para o sistema respiratório É o guaco, também conhecido como erva de cobra ou cipó de caatinga Muita gente já tomou xarope de guaco durante resfriados ou problemas respiratórios Mas nem todo mundo conhece outras propriedades da micânia aglomerata Como ele é chamado cientificamente Ela é muito utilizada para problemas respiratórios Então tem uma ação que é comprovada cientificamente Como broncodilatadora, antitucígeno, espectorante Que funciona para eliminar aquele catarro que às vezes fica nos nossos quadros de gripe, de resfriados A planta tem dois compostos orgânicos que determinam sua capacidade fitoterápica Um deles é a cumarina, encontrada na folha do guaco Principalmente por causa da cumarina, não está indicada em pessoas que fazem uso de medicamento anticoagulante E para outras que têm sangramento ativo Até mesmo mulheres com fluxo menstrual mais exacerbado naquele mês Outras pessoas, por exemplo, em uso de anti-inflamatórios Não é muito bem recomendada essa associação do guaco com anti-inflamatório A planta também tem o ácido caurenóico Exatamente o responsável por sua capacidade espectorante Com eficácia comprovada Adepta das plantas medicinais A terapeuta Sirlene Eck Do acampamento Zilda Arnes, do Paraná Usa o guaco até como pomada para picada de inseto Ela nos ensina a fazer o chá do jeito tradicional A gente vai usar uma panela Não pode ser alumínio Tem que ser uma panela nesse material Que é o vidro E o inox A gente vai usar uma colher de mel E uma xícara de chá de água E quatro a cinco folhinhas do guaco picado Picar ela com a mão, tá? É que as ervas a gente não usa faca A gente vai esperar ferver por três minutos Vai desligar o fogo Tá? Tampar E deixar ele aqui em fusão por cinco minutinhos Depois a gente vai colar esse chá E acrescentar A nossa colherzinha de mel para adoçar Nativo do Brasil e próprio de regiões de Mata Atlântica O guaco é cultivado em todo o país Isso aí E para aproveitar todos os benefícios da planta A recomendação é procurar as folhas secas E claro, de locais confiáveis Vamos continuar falando de saúde Um alerta muito importante Sobre a vacinação contra a Covid-19 Atualmente a gente tem três vacinas disponíveis no Brasil A Coronavac, a AstraZeneca e a da Pfizer Que chegou mais recentemente e está começando a ser aplicada E tem muita dúvida sobre o tema Como por exemplo Se depois das duas doses a pessoa já fica livre Para circular, para diminuir as medidas de segurança Bom, para evidenciar tudo isso Nós trouxemos o médico de família Aristóteles Cardona Está sempre aqui com a gente no programa Então presta bastante atenção no que ele vai dizer A gente está passando no Brasil e no mundo Um momento muito importante dessa pandemia Que é o processo de vacinação contra a Covid-19 Naturalmente que o ritmo de vacinação aqui no país Está longe de ser o ritmo que a gente precisa Mas de toda forma ela está acontecendo E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção Que é o seguinte Não são todas as vacinas aprovadas no mundo Mas especialmente as vacinas aprovadas em uso no Brasil nesse momento Todas elas possuem duas doses Tem uma primeira dose Um intervalo de tempo que pode variar de vacina para vacina E uma segunda dose É muito importante reforçar que essa segunda dose é fundamental Apenas com a primeira dose Pelo que a gente vê das pesquisas como foram feitas Não nos dá a imunidade necessária para nos proteger contra o vírus É muito importante que essa segunda dose A gente tenha muita atenção na hora de fazer essa segunda dose Porque ela vai reforçar e inclusive prolongar por mais tempo A proteção que a vacina nos oferece Naturalmente também é importante ressaltar que somente Mesmo as duas doses de vacina Não fazem com que a gente fique completamente imune Completamente protegido Então quem faz as vacinas Mesmo as duas doses Precisa continuar tomando os cuidados Porque a gente sabe que essas vacinas Diminuem a possibilidade de a gente adoecer Principalmente de adoecer grave E ter o risco de morte Mas apesar disso o risco continua existindo Então é de fundamental importância Que além de fazer as duas doses de vacina E é importante atentar o prazo Para essa segunda dose Depois que fizer a primeira, naturalmente Mas seguir tomando as medidas de precaução Para que a gente consiga de fato combater a pandemia Da forma como a gente precisa em nosso país E olha, se você está com a segunda dose atrasada Pode tomar mesmo que já tenha passado do prazo do laboratório Não precisa reiniciar todo o processo É só você ir no posto com o cartão que comprova Que você tomou a primeira dose E pedir a segunda É hora da nossa entrevista Hoje está muito especial Nosso convidado é reconhecido internacionalmente Como o embaixador Pela luta dos povos indígenas E a preservação da Amazônia Davi Copenau é xamã e líder político Dos Yanomami Uma das maiores etnias indígenas brasileiras O trabalho incansável desse líder Resultou na demarcação do território Yanomami Em 1992, essa terra que é a maior área de floresta tropical Sob controle indígena do mundo No início desse ano Davi Copenau tomou posse Como membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências Nessa conversa ele fala sobre as ameaças do garimpo Aos povos Yanomami Sobre saúde indígena em tempos de Covid-19 E sobre a necessidade de unir forças Para a preservação da Amazônia Para nós Yanomami Yanomami ecoano A floresta vale mais do que ouro Vale mais do que é a cidade Cidade é bonita, mas não tem árvore Cidade não é nascida como nasceu a floresta O carimpo hoje Na terra Yanomami É maior Cresceu Entrou muita pessoa Pra mim O número de carimpeiros Que estão hoje na terra Yanomami É 50 mil Ou mais 50 mil É muito Como eles são muitos Eles estão subindo na cabeceira Na cabeceira de rio Uraricueira Muita buraco Muito feio Muito Ruim pra nós Quem mora lá Nas comunidades Não tá costando Outro lugar Como o Romonchi Romonchi Sidei Tá tudo totalmente Tudo tá destruído E a doença vem A doença Que entra junto Como a gripe Malária O rio contaminado Mergulho pra Contaminar rio E matar peixe E pra nós E pra nós Volta peixe Pra O Yanomami Que mora na beira do rio Tá voltando Volta água limpa Sobre coronavírus Que chegou até lá Na terra Yanomami Foi os carimpeiros Que levou Carimpeiro Tá levando Entra doente Aí Nós contaminamos Contaminou Eu fiquei doente Na minha comunidade Eu atorei Tudo mundo ficou doente Mas não aconteceu Não aconteceu nada Mas temorou Temorou chegar A vacina Nas comunidades Porque a Autoridade Governo brasileiro Que ele não Não se preocupou Pra trazer A vacina Rápido Pra humanidade Mas demorou Que é responsabilidade Do governo Ele que é responsabilidade Cuida Nossa saúde Para todo mundo Isso aí não tá acontecendo É muito fraco Nós protegemos Nós trabalhamos Também Entre nós Xamanismo Curaneira Nós trabalhamos Nós cuidamos A nossa comunidade Pra não Não acontecer Morrer muito Então morremos pouco Ficamos doentes Passamos muito mal Mas Quem cuidou A nossa Quem cuidou A vida do Porri Yanomami A força Do Omami A força do Omami A natureza Que está ligada Com gente O governo federal Hoje Não presta Ele não tá preocupado Nem pra você também Não é só pra ele Não tá Assim Não tá prestando Pra todo mundo Todo mundo Fala isso Não sou índio Que tá reclamando Não Nós povo indígena Do Brasil Ninguém Ninguém Apoiou ele Vocês Vocês podem Não pode esquecer De nós Eu preciso Apoio de vocês Apoio de lutar Eu não quero Apoio Roupa Panela Teçado Canoa Motor Gasolina Não Eu apoio Pra conseguir Vencer Pra salvar A nossa Grande alma Da Amazônia E se você quiser Se aprofundar Na vida E na luta Do Davi Copenawa Tem o livro A Queda do Céu Palavras de um Xamã Anomami Escrito por ele Em parceria Com o antropólogo Bruce Albert Seguindo com Dica de Cultura Vamos agora Pro Maranhão Por lá Maio É o mês do Reggae Ou o mês de Marley Como eles dizem Em homenagem A Bob Marley O músico de Reggae Mais conhecido De todos os tempos E desde que saiu da Jamaica Chegou no Maranhão O Reggae nunca mais saiu Do cotidiano E da alma do povo Nas ruas Nas roupas Na dança Em cada detalhe O Reggae está presente Na vida dos maranhenses Sendo parte inseparável Da identidade local O ritmo Tem grande impacto Em diferentes setores Da sociedade Ele chega Se aliando Com as manifestações Culturais Genuinamente maranhenses Como o bumbum A meu boi O tambor de crioula O segundo impacto É um impacto Turístico Há pesquisas Que dizem Que foram feitas Com visitantes Aqui E que indicam Que a primeira coisa Mais conhecida Do Maranhão Fora do Maranhão São os lençóis Maranhenses E em segundo lugar É o Reggae Do Maranhão O terceiro impacto É o impacto Na economia São milhares E milhares De famílias Que sobrevivem Através da cadeia Produtiva Do Reggae O ritmo Nasceu na Jamaica No final da década De 60 E chegou ao Maranhão Por volta de 1971 Depois Ele foi apropriado Pelos maranhenses E evoluiu De maneira diferente Do país de origem Até hoje O que se ouve No Maranhão É o Reggae Roots Ou Reggae de raiz Um outro impacto É a radiola A radiola Que é chamada Fora do Brasil De Sound System Ela é chamada No Rio Como equipe De som Em São Paulo É chamada De paredão Na Bahia Também é chamada De paredão Aqui nós chamamos De radiola E em nenhum Outro lugar Do Brasil Essas equipes Ou paredões Se assemelham A do Maranhão Porque aqui A grande atenção É no timbre grave Então aqui As pessoas Se espantam Com a radiola Quando chega Pé da radiola A roupa faz assim A roupa balança Porque é muito grave Ninguém no Brasil Utiliza essas frequências Que nós utilizamos aqui O Reggae no Maranhão Tem mais um elemento próprio Que não se vê Em nenhum outro lugar Do mundo É a dança dois Ou agarradinho Como eles gostam de dizer A transista Alessandra Vieira Aprendeu a dançar Ainda criança Com a família Hoje Ela é ativista Pela valorização E divulgação Dessa cultura O Reggae ainda É considerado Algo marginalizado Algo fãsico No Brasil Mas a gente Foi muito resistente Teve amigos meus Eu sou uma mulher De 34 anos Mas eu tenho uma relação Com pessoas mais velhas Que chegaram a apanhar Da polícia militar Apesar de ainda existir preconceito O cenário se tornou Mais positivo Com o aumento De políticas públicas Para a valorização Um exemplo É o Museu do Reggae Inaugurado em 2018 Hoje O ritmo segue vivo E cada vez mais fortalecido Por novas gerações De maranhenses Então você vai para um local Onde você vai relaxar Onde você vai sentir Positividade Onde você vai olhar Pessoas que passaram Dias altos Mas querem dançar Querem se libertar Querem pular Querem gritar Porque eu acredito Que a música reggae Ainda é o nosso Grito de liberdade De todas as espécies De todas as cores De todas as raças Cabelo pronto Feito pela minha irmã E para curtir Um bom reggae Porque o reggae faz bem O reggae tranquiliza A nossa alma E deixa a gente Cheio de alegria E de beleza E olha que legal A dança reggae Pode ser tombada Como patrimônio cultural Do Maranhão A proposta Foi apresentada Na Secretaria de Cultura De Estado No último dia 11 de maio Que foi dia nacional Do reggae E já foi encaminhada Para aprovação Do governo do estado Por hoje É só Só não Teve muita coisa boa Espero que tenha servido Para você Para sua reflexão Para te inspirar A mudar a realidade Para melhor Mas ó Quem encerra hoje É o Bem Viver na TV Porque na rádio Tem uma versão Que é de segunda a sexta Às 11 da manhã No nosso site Tem todas as informações De como você pode Sintonizar na sua cidade Que a gente está Em mais de 20 emissoras Por todo o Brasil Entra lá É rádio.brasildefato.com.br Também dá para ouvir Como podcast É só procurar Por programa Bem Viver Nas principais plataformas De áudio digital Gratidão pela sua audiência Te espero semana que vem Tchau 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 Tchau